Ilustres amigos do canal, tudo bem? Taxa Selic pode subir no segundo semestre. É isso que um importante gestor falou nessa semana. E mais, as taxas do prefixado voltaram a ficar acima de 12% e os tesouros IPCA acima de 6,20. Vamos comentar tudo isso no vídeo de hoje. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde a todos os seus comentários. Se você duvida, coloque aí que eu terei prazer em te ajudar. Vamos começar falando então sobre o que aconteceu ao longo dessa semana maluca no mercado financeiro. Uma semana que a volatilidade está realmente trazendo mudanças. É taxa que cai muito, depois taxa que realmente sobe bastante e fica essa montanha russa. Prepare-se, eu falei que essa volatilidade vai continuar ao longo do segundo semestre. Ela não vai reduzir e eu vou te explicar ao longo dos vídeos dessa semana. Mas vamos entender um pouco melhor o que aconteceu. Veja, Tesouro Prefixado 2031 fechou a 12,16%. Esse título que chegou a fechar na semana passada, abaixo, vou repetir, abaixo então de 12%. Agora voltou a essa história. E o Tesouro IPCA mais longo, o queridinho dos investidores da marcação a mercado, 6,28%. É verdade que não está próximo das máximas, mas continua com uma taxa muito atrativa. Para você que me pergunta quase que diariamente, o melhor título para marcação a mercado é esse, Tesouro Renda Mais 2065. Esse sim, porque ele tem o vencimento mais longo. Veja que a taxa está 6,31%, mas ele é o mais volátil de todos os títulos. E quando nós olhamos aqui no gráfico, a gente consegue acompanhar mais de perto essa volatilidade que vem acontecendo, aliás, com uma certa frequência. Olha aí, vamos olhar o gráfico então do Tesouro Direto do Prefixado 2031. Isso, se o Tesouro deixar como parece que está fora aqui a página, vamos verificar. Opa, atualizou. Vamos trazer para você então, olha aí, o preço desse título, ele chegou a 487, depois veio caindo. Qual é a relação desse preço com a taxa? Repara o movimento. Nós tivemos aí, vamos colocar todos os anos, do Prefixado 2031 para você entender. Taxa estava lá em 10% quando ele foi lançado em fevereiro de 2024. Veja que essa taxa foi subindo, foi subindo, chegou no ápice aqui de 12,65% no início desse mês de julho. Depois, ela voltou a desabar e agora, novamente, voltou a ficar acima de 12%. E você vê a relação diretamente no preço, 12,65%. Foi a taxa que nós temos melhor para esse título ao longo de todo o histórico. Olha aí na sua tela, 2 do 7, o que aconteceu? Exatamente quando nós procuramos 2 do 7. Olha o preço, R$ 463. Aí você entende a relação do preço e da taxa. Quem comprou com a taxa lá no alto, pegou o preço lá embaixo, R$ 463. Veja que já garantiu aí essa diferença. É claro que isso não é para você fazer marcação a mercado no curto prazo. Não faz o menor sentido você fazer qualquer ação de curtíssimo prazo. Até porque, menos de um mês, você ainda vai pagar aí um elevado IOF. Vamos dar uma olhadinha nos outros títulos. Vamos ver aqui, por exemplo, o IPCA 2045. O que aconteceu com ele? Repara, olhando também todos os anos, essa taxa chegou também no dia 2 de 7 a 6,53%. 6,53%. Depois, ela caiu 6,28%. Mas repara no gráfico, que ainda é uma das maiores taxas ao longo de todo esse período. Desde 2017, nós estamos olhando essa taxa para você. E ela está aqui no cantinho direito. 6,25%. É por isso que eu venho dizendo que é um título interessante. Mas, Vini, se eu comprar, eu vou ter prejuízo. Vamos dar uma olhadinha melhor nesse título. Olhando com quem pegou uma taxa, por exemplo, mediana. Vamos pegar aqui, em 2020, R$4,95. 20 de março de 2020. Vamos olhar para o preço dela, para você entender o que acontece quando a pessoa compra ou ela não sabe comprar. Vamos pegar aqui, 20 de março de 2020. E olhar mais ou menos a mesma data. Muito bem. Está aqui, março mais ou menos de 2020. Veja com a taxa de 5%. Como a taxa subiu muito, você comprou ali em torno de... Vamos botar aqui um pouquinho mais para baixo. Mais para baixo. 20 de março. 1.133. Está mais ou menos nesse valor. Agora, quanto que estaria o título? 1.225. Veja. Mesmo não sendo uma das melhores taxas, quem compra e sabe esperar um pouquinho, dificilmente traz prejuízo. E agora, com uma taxa dessa de 6 e pouco, se formos fazer o mesmo comparativo, vamos pegar aqui 2018. Quem pegou lá a taxa de R$5,97. Hein? Temos aqui setembro de 2018. Repara aí no gráfico. Setembro de 2018. Mês 9 de 2018. Para você entender. Vamos ver descendo aqui. 2018. Setembro. Olha aí. O título estava R$672,00. Setembro de 2018. Agora, ele está R$1.225,00. R$672,00 e R$1.025,00. R$1.200,00 e pouco. Você ganhou aí uns 80% comprando com uma taxa boa. IPCA 2045. Comprou com taxa boa? Você entende como é que ele funciona? Mano, aproveita aí, dá aquele super like, porque agora eu vou te mostrar as taxas do Renda Mais e também um gestor que está falando que pode ser que nós tenhamos alta da taxa Selic. É isso mesmo. Você não ouviu errado. Aliás, vamos já colocar aqui a reportagem para você entender. Saiu nessa semana esse gestor falando algo que é importante você ficar de olho. Vamos lá. A matéria diz, BC deve se preparar, deve preparar mercado para o que? Possível alta da taxa Selic em setembro. Se você nunca ouviu falar, Guerra é o gestor da Legacy Capital, uma importante gestora de fundos de investimento. Ele avalia que nunca esteve tão barato comprar ações de shopping e concessões públicas, mas ele teme explosão do arcabouço fiscal. Vamos entender um pouco melhor do que ele está dizendo. Ele diz que houve uma piora das expectativas de inflação no Brasil, que requer uma resposta rápida para tentar estancar os danos que vêm acontecendo. Quando nós olhamos aqui o Boletim Focus, nós estamos vendo aí uma expectativa realmente de alta da inflação. Está aí na sua tela, era 3,96, passou para 4,02 e agora a expectativa de inflação é de 4%. Lembrando que a meta é de 3,5. Nós temos um gap, uma diferença de 50 pontos base entre o que o mercado está projetando e entre esse dado que nós temos aí da meta da inflação. Vamos voltar lá para a reportagem para continuar. Ele diz... Então, além de dizer que tem que subir, ele disse tem que subir e com urgência. Quanto mais demorar, difícil vai ser conseguir consertar. E diz ainda que nesse cenário o câmbio de 5,45 deveria preparar o mercado e o governo para a alta da taxa Selic. Em outras palavras, ele está dizendo que a alta da taxa Selic seria para controlar esse câmbio, senão ele pode disparar ainda mais. E aqui ele traz a explicação da inflação. As projeções do mercado para a inflação devem ir acima de 4%. Por enquanto, estão em 4% e eu estou te mostrando de acordo com o Boletim Fox. De acordo com a inflação implícita, que é o cálculo entre os juros, os títulos pré e os títulos de inflação, aí é outra história. E ele diz, neste ano e ano que vem, o que forçaria o BC a colocar no seu modelo uma expectativa de inflação de 3,60? Acima da meta de 3%. A meta de inflação no Brasil é de 3%, podendo chegar no teto de 4,5%. E ele ressalta, nunca, nunca vimos a história do BC, na história de um BC não se mexer, quando o modelo de inflação diverge 50 pontos base da meta. O que é isso para você entender? A meta, nós estamos falando de 3%, só que o modelo seria 3,6% segundo ele. Nós já estamos chegando nessa diferença de 50 pontos base. E ele está dizendo aí que o BC deveria se mexer rápido. E ele ainda diz, dado o cenário, algo que aflige o executivo é quando o arcabouço irá explodir. Ele não está dizendo que não vai explodir, ele está dizendo quando, pois, na sua visão, a âncora fiscal não é viável. Está dizendo, então, que há uma grande preocupação nessa relação de receitas e despesas. Em outras palavras, o gestor da Legacy literalmente chutou o pau da barraca, dizendo que taxa Selic tem que subir. Eu continuo achando que não. Eu quero saber aí qual é a sua opinião. Escreva nos comentários, porque eu quero poder te ajudar e trazer informação nova. Antes, porém, vamos dar uma olhadinha, antes de finalizar também, o Renda Mais Aposentadoria 2065, que é um título que eu diria explosivo na marcação a mercado. Vou repetir, para você, investidor, é o melhor título para a marcação, mas também é o pior. Se você não entendeu, olha aqui. Esse título foi lançado com a taxa em torno de R$6,44. Chegou a bater R$6,54. Depois, a taxa desabou quase mais de 100 pontos base. Chegou a R$5,33. Repara, quem comprou com essa taxa em agosto de 23, deve estar lamentando e lamentando muito fortemente, porque, olha, pagou mais de R$300,00 no título. Agora, ele está valendo algo em torno de R$210,00. Aproximadamente 30, 30% de perda somente ao longo desse período. Agosto de 23 até julho de 24. Em apenas um ano, uma queda de 30%. Você, que gosta da marcação a mercado, precisa saber que existem riscos. E você tem que entender essa relação de taxas para não ser enrolado. É por isso que eu criei o painel do Tesouro Direto. Essa ferramenta que traz para você a média das taxas, traz a mediana também aqui no canto esquerdo. Você tem também a taxa excelente, as 10% melhores taxas, que nós chamamos de melhor quartil. Nós temos também aqui as informações das taxas médias mensais, para você entender. Trazemos também gráfico das taxas diárias. E mostramos também a variação do preço. Para que você tenha o painel do Tesouro Direto, eu vou deixar o link aqui no alto e um cupom para você ter acesso. Você vai clicar aqui em painel do Tesouro Direto e aproveita, porque tem um plano vitalício e com desconto. Lá você vai ter acesso a todas as taxas de todos os títulos. Basta você entrar e selecionar. Por exemplo, eu quero o prefixado. Automaticamente, ele já faz o filtro de todos os títulos e começa a trazer para você a opção de qual é o vencimento que você deseja. Eu tenho um vídeo explicadinho de todas as funcionalidades do painel. Você quer realmente aprender a investir sem ser enrolado? A hora é agora. Painel do Tesouro Direto. Você tem ele e fica tranquilo na hora de investir e de resgatar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus que coloca aí para você, a Selic sobe, desce ou fica estável. Um abraço e até o próximo vídeo.